Ah, você tá aí? O quê? Você quer dicas de como lidar com a frustração que é ter que rever hábitos e conceitos antigos que você tem cultivado desde que você nasceu? Eu estou aqui pra te ajudar. O mundo tá mudando, né? Toda hora, tudo, a todo instante. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, em alguns grupos mais, em outros grupos menos, antigos costumes sendo revistos. E aí tudo isso causa o quê? Confusão. E aí como que a gente fica? Confuso. O que eu quero dizer é, se você tá querendo repensar preconceitos e ideias que calcificaram no seu cérebro, porque você tá começando a entender que essas coisas te machucam e machucam as pessoas à sua volta, isso é super legal da sua parte. No entanto, não é fácil. Se você entrou nessa achando que vai ser gostoso, não vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Em algum momento vai ser melhor, assim, né? Porque é aquela coisa, ignorância é uma... uma... dádiva. É dádiva o que fala? É uma bênção? Ignorância é uma bênção? Fica aí essa questão. Será que ignorância é de fato uma bênção? Será que é bênção a palavra? Saber que a gente tá fazendo coisas que não fazem sentido e que tão machucando as pessoas. E não querer olhar pra isso porque a ignorância é uma bênção, porque eu fico mais tranquilinha quando eu sei que as coisas horríveis estão acontecendo, mas eu não quero saber. E aí, bênção? Será que é uma bênção? Se você não acha que é uma bênção a ignorância e você quer estar sempre aí nessa busca de desconstruir pensamentos e reconstruir esses pensamentos pra depois desconstruir de novo porque é uma porra que não acaba, eu sinto lhe dizer que não é pra ser fácil. Porque vai revirar um monte de coisa, entendeu? Desconstruir pensamentos não é só desconstruir os pensamentos que fazem mal a você. Porque tem uns pensamentos que o mundo tá aí tendo que te favorecem. E aí tem que desconstruir esses também pra ser completão o negócio, entendeu? Isso quer dizer que quando você começar a ter discussões com as pessoas sobre como repensar o mundo, você vai acabar esbarrando em lugares que são bons pra você, teoricamente, que são lugares que te favorecem, porque, né, privilégios... Eles tão aí, tão aí, ó. Tão aí no ar. E aí tem uns que respingam em você e tem outros que não respingam em você. E aí, esses que respingam, às vezes, você tem que, tipo, ''Ai, era tão bom, mas não quero mais, obrigada.'' E aí, às vezes, vai acontecer de ter umas pessoas que vão cruzar o seu caminho, que vão apontar coisinhas em você que era bom você dar uma olhada. E aí, sabe o que é que isso é? Frustrante! E chato! É chato! Alguém apontar pra você e falar, ''Isso que você tá fazendo é contraditório e esquisito. E se eu fosse você, eu mudava.'' Caso você realmente esteja querendo repensar as coisas que tão fazendo mal às pessoas. Porque isso aí parece que tá sendo bom pra você, mas tá fazendo mal a uma caralhada de gente. Então melhora, tá, meu amor? Entendeu? Vai levar umas porradinhas. A verdade é que se você tá entrando no rolê de desconstruir uns pensamentos que tão esquisitos, vai levar umas porradinhas. E aí, esse vídeo é pra falar assim, ''Tudo bem levar umas porradinhas, vai ter que levar as porradinhas.'' Não vai ter como você fazer esse percurso, essa jornada de repensar coisas sem levar umas porradinhas. ''Vou fechar a porta pra não te atrapalhar.'' Chegou gente em casa, tem que fechar a porta, entendeu? A questão é que é inevitável levar umas porradinhas. Eu já levei, eu acho que assim... Não sei se dá pra contar. Não só porque YouTube, né? Porque você tá no YouTube, você bota um vídeo aí e vai levar umas porradinhas de vez em quando. Mas, palestra, sair num mundão, 200 pessoas sentadas num auditório, você falar as coisas... Meu amor, vai ter uma hora que alguém vai levantar a mão e vai falar assim, ''É... isso aí que você falou merda, né?'' Falou merda. Natural, entendeu? Que aconteçam uns... Olha aqui a minha realidade, você não tá olhando pra minha realidade. Perfura essa bolha e olha pra minha, entendeu? Então, vai levar umas porradinhas. E tudo bem levar umas porradinhas. É bom que leve uma chacoalhada de vez em quando, porque é fácil você ficar onde você já está. É um lugar que você já conhece, entendeu? Você tá começando a estudar feminismo e sei lá lá. E ainda não teve nenhum momento que você se sentiu desconfortável. Eu desconfio de como que tá sendo esses estudos aí. Porque desconstruir-se não é confortável. Não é uma sensação agradável. Não é agradável. A sensação depois que é você, a cada dia mais, se aproximar de um sentimento que é... Eu não estou ignorando completamente realidades que não são exatamente iguais as minhas. Essa sensação é gostosa. Mas o caminho até essa sensação é tipo... Você tá achando que essa conversa é pra te desanimar? Você tá louca que eu faria uma coisa dessa? É só porque eu vejo, às vezes, as pessoas querendo só acertar no processo da desconstrução. Isso não vai acontecer. De vez em quando você vai dar umas bolas fora. E tudo bem, porque vai ter uma galera que vai apontar pra isso. Falar, isso daí que você fez foi meio esquisito. Mas as chacoalhadas acontecerão. E é bom que elas aconteçam. Porque quem é melhor pra te dar uma chacoalhada do que a pessoa que sabe do que ela vive. E você não sabe do que ela vive. Então, a pessoa que sabe do que ela tá vivendo vai chegar pra você que não sabe do que ela tá vivendo e vai falar... Então, isso que você tá achando que é a minha realidade não é bem assim. É, na verdade, assim. E aí, é legal da sua parte você tirar essa parte do ego que fica machucada. Que levou um chacoalhão. E falar, ah, tá, me mostra como é que é. Uma vez, eu participei de uma mesa que... Nossa, foi um pega-pá-capá. E graças à deusa protetora dos youtubers, eu não fui alvo de porradas. Mas a mesa era assim, era só mulher. E aí, o público nesse dia tava especialmente assim, ó. E aí, foi passar o microfone na plateia que começou... Tararara! Foi complicado. E aí, no final da mesa, ficou aquele climão, né? Porque fica um climão. A galera que tava no palco, desconfortável. A galera que tava na plateia, desconfortável. Sabe quando tá todo mundo meio assim, tipo, que merda. E aí, a galera no palco tentando se defender e falar, não, realmente, faz todo sentido o que você falou. E aí, outras pessoas tentando justificar, aí, se enrolando mais, desesperador. E aí, no final, pra não ficar aquele... aquela situação chata, eu falei assim, então... Porradinhas foram dadas, porradinhas foram levadas. E aí, é bom isso, é importante... é importante que... que role umas chacoalhações, né? Na... na... deixa eu tirar esse microfone, que não é necessário aqui. É importante que tenha alguém que te dê uma chacoalhada, porque é isso. Você tá sempre naquela sua rotininha, andando com aquelas mesmas pessoas, andando com aquelas mesmas realidades, aquelas mesmas... Você não fica o dia inteiro pensando nas várias realidades diferentes no Brasil. Você não pensa todos os dias na situação das mulheres indígenas, não é mesmo? Pensa todos os dias nas Índias do nosso país. Você pensa? Você pensa nas Índias? Nas Índias, você não pensa. As comunidades ribeirinhas, quanto tempo do seu dia, da sua semana, tempo mesmo, assim, minutagem, você gasta pensando, lendo, refletindo sobre as comunidades ribeirinhas? Não muito, eu diria, né? A não ser que você trabalhe com isso, ou que você viva dentro da comunidade ribeirinha. Não é uma coisa que você vai... não é porque você é uma pessoa horrível, que não é consciente das coisas da sua vó. É só porque... entendeu? Ônibus, trabalho... e aí a vida acontece, aí vê série, aí se distrai. Aí quando vê, passou a semana e você... refletiu sobre muitas coisas que estão pra fora da tua bolha. É o que acontece. Eu não vou falar se isso é bom, se isso é ruim. Eu só tô falando que é isso que acontece. Então, é natural que de vez em quando vem alguém que não faz parte dessa sua rotininha e abra essa camada de sabão da sua bolha e fale assim, querida, que tá totalmente diferente daí de dentro. Você não quer vir aqui não, dá uma olhada como é que é aqui, aqui ó, nessa minha bolha? Que essa minha bolha nada tem a ver com a sua bolha. Vamos fazer um mix de bolhas. testemunho... ... ... Obrigado.